O tema de hoje é a liderança que gera esperança e nós decidimos escolher esse tema, pastor, porque nós estamos vivendo em tempos penosos, nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos, nós estamos vendo jovens perdendo a esperança, nós estamos vendo pessoas perdendo familiares, nós estamos vendo pessoas perdendo o emprego, existem muitos jovens sem saber qual será o futuro, estão trancando a faculdade, é um momento onde não existe perceptivelmente uma esperança, mas eu quero já saber, já fazer a primeira pergunta, pastor, pastor, eu quero que o senhor conte-nos uma experiência de quando foi preciso levar esperança para os seus liderados se animarem, algum momento, alguma situação que o pastor viveu e que estava ao caos, mas o senhor conseguiu levar esperança para eles, compartilha com a gente, pastor. É o seguinte, um momento que me marcou bastante e é um contexto que eu estava bastante envolvido nessa situação, na década de 90, nós fomos enviados, não só eu, mas muitos obreiros foram enviados para o continente europeu, para a gente iniciar praticamente as nossas igrejas, em vários países ali do continente europeu, foi praticamente o princípio da igreja, do continente europeu e eu por estar em um país que apresentou um desenvolvimento mais rápido, até então, eu pude compartilhar experiências e o próprio ministério, então, não me colocou como um líder, mas vamos dizer assim, como um influenciador. Uma pessoa de influência. Uma pessoa, um influenciador para apoiar os outros pastores que estavam em outros países, até com maiores dificuldades ainda, do que aquela que eu estava passando, certo? Então, a gente enxergou, eu enxerguei que a gente estava num desafio muito grande, a gente estava realmente num desafio e a gente percebeu ali, obreiros, diante do desafio, ficando apavorados, ficando apavorados, preocupados, uma certa falta, uma coisa que gera uma falta de expectativa, você está no lugar e não vê, não ter uma expectativa de crescimento, como diz, trabalhar dois, três, quatro, cinco meses com evangelismo árduo e não ver muito resultado, então, a gente percebeu ali uma dificuldade muito grande, como a gente costuma dizer, uma pedreira mesmo, era algo bem complicado. Bem difícil, né? Então, a gente teve, eu passando por um problema difícil ali também, mas tinha companheiros meus que estavam numa situação ainda mais complicada. Meu Deus! Então, eu tinha que tirar força para poder levar... Esperança para eles. Esperança para aqueles outros. Entendi. E contando pouquinha experiência ali, alguns resultados pequenos que a gente observava, a gente já procurava compartilhar com os demais, e a gente acabou, na época não tinha WhatsApp, na época... Sem tecnologia nenhuma. A gente era mesmo na raça, telefone, SMS... Olha só! E a gente tentando falar, visitar os pastores, e nós conseguimos vencer. Conseguimos vencer, não é? E eu fico feliz até hoje quando eu vejo o resultado daquilo... Que plantou, né? Daquilo da gente tentar assim, olha, uma palavra de fé, não desista, não. Vai dar certo, lute mais um pouco. Sim, é questão de trazer a perseverança para as pessoas, né, pastor? Porque a gente observa, igual na passagem de Josué, quando Moisés mandou os espias, mandou 12. Dez vieram desanimados, totalmente para baixo. Mas havia dois que conseguiu trazer esperança para o povo. Exatamente, eles tiveram uma visão diferente da situação.